Nosso convidado de agora é o professor Hector Gustavo Arango, nosso amigo, diretor-geral da Facesme. Professor Hector Gustavo Arango, é um grande prazer estar aqui com você na Facesme. Tudo bem, Otávio? Tudo certinho? Bom, vamos falar um pouquinho do ano de 2014. Foi um ano difícil para todo mundo, mas a Facesme a gente percebe que ela nos seus projetos, principalmente os projetos de integração social, ela se saiu muito bem. Sem dúvida, Otávio. A gente tem uma marca, que é a nossa participação junto à sociedade de Itajubaí região, a inserção da nossa Facesme junto à sociedade itajubense regional. E a parte material dessa inserção se dá através dos eventos que são realizados na instituição. Como todos os anos, tivemos vários eventos. Tem a ver com, por exemplo, a comemoração do aniversário da instituição, tem a ver com a comemoração dos dias dos profissionais que a instituição forma, como, por exemplo, o dia do economista, o dia do administrador, o dia do contabilista. E tem a ver com outro conjunto de eventos que também realizamos, principalmente no mês de outubro, não é? Quando temos eventos tradicionais, já a sociedade não está acostumada com isso, o Fórum Econômico da Facesme, não é? Nós temos a FENF, que é a Feira do Empreendedorismo da Facesme, e o Ecosul, o evento científico que trabalha com a apresentação de artigos, esse ano, do Brasil inteiro, participando aqui do nosso Ecosul, aqui na Facesme, em Itajubá. Então, foi uma atividade bastante intensa. Para completar, tivemos ainda, em conjunto com a ACIEI, a nossa Associação Comercial e Industrial de Itajubá, a realização do Fórum Empresarial, que também foi um sucesso dentro da terceira semana de outubro. Então, foi um ano realmente intenso para nós, mais uma vez. Pois é, eu queria comentar rapidamente, tanto o Fórum Econômico quanto o Fórum Empresarial, aliás, parabéns, o Fórum Empresarial realmente foi... A primeira escolha dos palestrantes foi magnífica, não é? O consultor da FIEM, que esteve aqui, e a jornalista Salete Lemos, deram um show de conhecimento e show de informação. E o Fórum Econômico, ele foi muito preciso em mostrar, no dia que ele aconteceu, a realidade que o Brasil vai passar por 2015. Como é que a Facesme faz essa escolha dessas pessoas que têm opiniões tão precisas e são capazes de previsões tão acertadas? Bom, felizmente, Itajubá é uma cidade que se caracteriza por ter pessoas de alto nível, não é? E esse ano, por exemplo, no caso do Fórum Econômico, a ideia foi, digamos assim, trazer pessoas de dois meios, ou que atuam em dois meios diferentes. O meio governamental, não é? E o meio empresarial. Para que justamente eles possam debater, não é? E dar o seu ponto de vista a respeito da situação, não é? econômica do país. Claro, você sabe muito bem, Otávio, que o Fórum Econômico, ele tem um viés, ou seja, tem um âmbito no qual ele trabalha, o âmbito regional. Então, nos preocupa, em primeiro lugar, como é que está a economia da nossa região, da nossa cidade, tá? Mas, lógico, nós estamos no Brasil e isso acaba nos influenciando. Então, de fato, trabalhar com o Eduardo Mawad e trabalhar com o André Gesualdi em conjunto para podermos debater a perspectiva da economia é, sem dúvida, um prazer e eles têm muito conhecimento e muita coisa a nos informar. A FEMF também foi outro evento que teve um público extremamente expressivo. Foi muita gente. Mais uma vez, a FEMF fez um sucesso. Eu lhe pergunto, vocês conseguem, houve, de fato, em relação a essas datas e o processo seletivo para o 2015, essa relação de sucesso? Eu acredito que sim, né? A gente fica muito em evidência no final do mês de outubro, que é uma época importante, justamente porque vamos ter o processo seletivo, esse ano foi, não é? No mês de dezembro, a primeira chamada nossa. Então, sem dúvida nenhuma, que isso nos coloca muito em evidência e colabora muito com a definição da carreira que os nossos estudantes pretendem seguir. Pois é, e vocês, a FEMF pretende que haja processo seletivo, que o processo seletivo continue? Sim, nós tivemos, bom, em primeiro lugar, tivemos um excelente processo seletivo, tá? Muitos candidatos, superamos a meta do ano passado. E considerando que o ano de 2014 foi um ano particularmente difícil para todos, né? A gente considera que ter superado o ano anterior foi duplamente animador para nós. mesmo assim, temos algumas vagas remanescentes, tá? Em alguns cursos, e estamos planejando, sim, uma nova chamada para ingresso no mês de janeiro de 2015, provavelmente a data vai ser o dia 24, né? Então, devemos ter, sim, vagas remanescentes e uma segunda chamada para pessoas que, eventualmente, quiserem estudar conosco. Isso, então, isso vale para quem tentou o processo, fez a prova, vamos chamar o vestibular agora, em dezembro, e não foi bem sucedido, ele pode tentar mais uma vez, então? Sim, ele vai poder tentar mais uma vez e se juntar também àqueles que, por alguma razão, de data ou porque simplesmente não foram informados ou não perceberam a informação, podem, novamente, podem tentar agora na segunda chamada, em janeiro. Então, abertas as vagas para todos os cursos, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Administração? Eu não tenho essa informação ainda, Otávio, porque o pessoal está fazendo ainda as matrículas, então, nós sabemos que nós temos vagas remanescentes no curso de Ciências Econômicas e, provavelmente, no de Ciências Contábeis. A Administração ainda não sabemos, não temos essa informação, porque vai depender das matrículas, do andamento das matrículas, uma vez que o número de candidatos superou o número de vagas que nós temos. Então, não temos essa informação ainda, mas com relação ao curso de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, certamente nós vamos ter uma segunda chamada. Essas informações, elas podem ser obtidas aonde, professor? Na própria Secretaria da FACESME ou no site, a gente vai estar publicando informação sobre isso, mas também é perfeitamente possível você ligar para o 3629-5700, que é a nossa Secretaria da FACESME, e procurar informação com eles. As inscrições para a segunda, vão chamar o processo seletivo de verão, a prova de verão, já estão abertas? Não, ainda não, em função justamente da nossa indefinição, porque as matrículas estão em curso. Provavelmente, no início de janeiro, vamos abrir, então, essa oportunidade para os estudantes. Essa prova deve acontecer quando? 24 de janeiro. 24 de janeiro, é o mesmo critério, né? Portões abrindo cedo, o pessoal já tem que estar aqui na porta. É, 7 horas da manhã, é bom acordar cedo e não esquecer o dia anterior, não é? De se comportar. Sem balada, né? Sem balada, para estar em condições de fazer uma boa prova. Ok, professor. Qual a mensagem, já que é a última entrevista que o professor Hector faz aqui para o Conexão Itajubá esse ano? Uma mensagem de festas para os nossos ouvintes, para a família da FACESME. Com certeza. 2014 foi um ano de muito trabalho, tá? Esperamos que em 2015, Deus nos permita também, podermos dedicar muito ao que gostamos, né? A nossa casa, continuar construindo essa instituição tradicional, que inclusive em 2015 faz 50 anos de existência, então vai ser um marco realmente na vida da instituição. E no mais, em relação ao final do ano, desejar um excelente Natal, um ótimo ano novo, tá? Que 2015 inicie com alegria, tá? Com muita fé, com muito trabalho, tá? Saúde e amor para todos. É isso aí, professor. Então, Feliz Natal. Muito obrigado por essa parceria, né? E Feliz Ano Novo, Feliz Natal para o senhor também. Muito obrigado, eu agradeço. Conversei aqui com o professor Hector Gustavo Arango, que é o diretor-geral da FACESME, já anunciando a continuação do processo seletivo de 2015, prova em janeiro. Você fica antenado aí, www.facene.br e vá buscando as suas informações.